Então, eu decidi que ia ser músico. Queria saber mais sobre o meu instrumento e as teorias do som. Queria ter a oportunidade de conhecer a história da música e aprimorar os meus conhecimentos em percepção musical. Junto disso tudo, eu tinha vontade de fazer um bom curso em uma grande universidade. Hoje, fazem 5 anos que eu continuo tendo muitas, mas muitas vontades. Na primeira vez eu fui reprovado, não deu certo. E aí eu prossegui estudando durante mais um ano, ali no ano seguinte, estudando por mais um ano, por conta própria, com só saber que eu não fiz cursinho, eu fui ali estudando por conta própria, vi um vídeo na internet, ia me montando todo aquele cronograma da FUVEST. E aí no ano seguinte eu passei na FUVEST, consegui passar por todas as etapas. Com só saber que o curso de música, além de ele ter a FUVEST, ele ainda tem uma própria prática que a gente faz, tocando o instrumento e algumas peças que são bem avançadas, né? E ainda tem que ter a teoria musical em dia, né? Acabei entrando no curso de piano e queria fazer meu bacharel para ter domínio completo do meu instrumento. No meio desse caminho veio uma curva e acabei caindo na composição. Arranjava para pequenos grupos, compunha algumas trilhas para audiovisual. Mas como se não bastasse, perdi o caminho mais uma vez e virei teórico. Fui para congressos nacionais e internacionais, falando sobre interpretações teóricas do som. No meio de tudo isso ainda dei pulos aqui ou ali visitando umas gigs, tocando em casórios, peças de teatro. O curso demonstra que você tem uma liberdade. Você faz o que você quiser, quando você quiser. Mas tem um cronograma ali que você tem que seguir, né? Mas basicamente você escolhe quando você vai fazer essas matérias e assim por diante. O curso tem matérias de harmonia, de percepção musical, de contraponto, história musical. E mais para frente essas matérias vão se tornando outras matérias mais complexas. E além de aula de instrumento em si. As atividades do Departamento de Música da ECA USP são voltadas a composição musical, ensino de performance musical, de instrumento, canto e regência, tanto instrumental como coral. Musicologia histórica e etnomusicologia, musicologia, teoria e análise musical, sonologia e eletroacústica e formação de professores. Nós apresentamos aos alunos uma parte bastante interessante da prática musical, que é aquela relacionada ao estúdio de gravação, a produção sonora com meios eletrônicos, a computação musical. E também nós fazemos a conexão entre a música e outras áreas, como o vídeo, a performance, a dança e o teatro. Nós do Departamento de Música entendemos a arte como uma vertente do conhecimento humano fundamental ao desenvolvimento de valores sociais, éticos e estéticos. Nossa missão é promover o aperfeiçoamento das habilidades técnicas, conceituais, teóricas e criativas, das diversas práticas musicais em alto nível de excelência. Dentre os pontos positivos do curso, eu destaco a possibilidade de fazer pesquisa desde a graduação. Para mim foi muito importante ter feito uma pesquisa de iniciação científica, que acabou revelando o meu gosto pela pesquisa, tanto é que eu segui nessa trajetória acadêmica. Também os convênios internacionais. Então, por exemplo, durante o mestrado, eu fiz parte do curso no King's College, na Inglaterra. E falando especificamente do Departamento de Música, são turmas pequenas, né? Todo ano entram poucos alunos. As aulas de instrumento, por exemplo, elas são individuais. E isso proporciona um contato muito interessante entre aluno e professor. Tem as disciplinas, por exemplo, de música de câmara, em que o aluno, ele toca em outros departamentos, em outros campos, em hospitais. Então, esse contato com a sociedade também é bastante positivo. O curso, ele oferece uma formação de excelência que permite a sua inserção no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, sou professora universitária desde 2016 na Universidade Católica de Santos e atualmente estou na coordenação do curso. Foi ver esse plural em um lugar público, com pessoas diversas, conhecimentos que vão de artes a exatas, que me ensinou o que é ser um músico. Em cinco anos, eu conheci muitas pessoas e aprendi muita coisa, tanto em sala de aula, quanto na varanda tomando um café. E por esses momentos e por essas pessoas, eu sou realmente grato. Então, se você está pensando em fazer o vestibular para a música, eu incentivo muito e desejo boa sorte na sua trajetória. Vamos para cima do vestibular, é isso aí. Estudem bastante e até mais, galera. Valeu!